Abertura Concluída em 1958, foi encomendada por Seth Peterson, um jovem professor em busca de um refúgio tranquilo e sereno. Ele escolheu Hyde como seu arquiteto, confiando-lhe a tarefa de criar um espaço que se integrasse perfeitamente à natureza ao redor. Uma casa modesta e aconchegante, utilizando materiais naturais como madeira, pedra e vidro. A estrutura horizontal da casa se encaixa harmoniosamente na paisagem, criando uma sensação de continuidade entre o interior e o exterior. No interior, os espaços fluem suavemente uns para os outros, conectando-se de forma orgânica. As janelas panorâmicas permitem que a luz natural banhe os comodos, enquanto as vistas deslumbrantes da floresta criam uma sensação de tranquilidade. O arquiteto Frank Lloyd Wright desenhou a planta da cabana de maneira compacta, com espaços bem definidos e funcionais, também através de uma métrica muito específica que é de 4 pés por 4 pés. Arístico da cabana é o teto em balanço, que dá à estrutura uma aparência distintiva e cria uma sensação de leveza.